O ponto de situação é muito simples, está a funcionar em pleno, não teve nenhuma alteração desde que assumimos funções e é um pilar estratégico e estruturante da nossa política de imigração termos uma relação preferencial com os países que falam a nossa língua. Isto não significa excluir ninguém, nem significa nenhuma posição de xenofobia como às vezes alguns, mais distraídos ou precipitados, querem fazer crer. Isto significa que a integração em Portugal de cidadãos provenientes de países que, como aqui foi ainda agora bem demonstrado, assimilam a nossa cultura, a nossa língua, a nossa história, a nossa forma de estar e de ser, são naturalmente países que, à partida, têm boas condições de acolhimento e integração e, portanto, desse ponto de vista, o acordo de mobilidade que foi oportunamente celebrado no âmbito da Cplp é um bom acordo para Portugal e é um bom acordo para todos os restantes países. Apesar do contexto em que a sua aplicação exige do Estado português uma interação muito relevante no âmbito da União Europeia, mas nós estamos aqui para dar conta desse recado também. Obrigado. 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 Obrigado.